...da seleção da Argentina. Falando nisso, a Argentina também quase que se enrola. Lá vem o Messi, tocou, Higuaí, mais um, é gol! Gol! Da Argentina! Não pode bobear na frente de Lionel Messi. Ele pegou e deixou o Higuaí na cara do gol. Ele vai consagrar o Higuaí e o Messi, hein? O Messi vai consagrar o Higuaí. E o Higuaí está mandando a bola para a rede. Fez o terceiro dele no jogo e o quarto da Argentina. Gonçalo Higuaí. Argentina 4, Chile 1. A defesinha, ó. Olha o bravo, ó o bravo. Que bobeada, hein? Higuaí para o Messi, Messi para o Higuaí e bola na rede. André Lofredo. Com uma defesa dessa, né? Quem é que precisa de adversário? O bravo nem é mau goleiro, né? Mas foi muito mal com o pé e colocou a bola no peito de quem? Do Messi. Messi deu o gol para o Higuaí, né? Terceiro dele na partida, está aumentando sua média. O bravo nem é mau goleiro, né? 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 Obrigado.